Pai, uma pequena palavra que carrega um enorme significado. Aquele que é o nosso alicerce, nosso melhor amigo, nosso porto seguro, nosso herói. Neste dia, celebramos a eterna gratidão a aqueles que nos deram a vida e todos os ensinamentos e orientações que tornaram o processo de crescer único. A paciência, a responsabilidade, a garra, a proteção e principalmente todo o amor foram os motivos de tê-lo como uma das maiores referências e inspirações do mundo. A maior herança é ser uma parte de você. Desejamos a todos os pais um feliz dia dos pais.